2020 já passou e a gente não quer assim nada. Vamos assistir agora retrospeitiva animada. Que foi isso, poeta? Que foi? Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha, que estuda português. Sim, a gente já viu o 2020 em uma música. Foi muito legal, né? Eu gastei bastante esse look, parece que muito talentoso e esperto. Nos comentários deste vídeo vocês falaram muito sobre a retrospectiva animada do 2020. Vamos assistir agora mesmo? Só antes de começar, única coisa muito importante. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho e dá like para esse vídeo para apoiar Russinha. Você já se inscreveu? Vamos começar. Já se inscreveu, já se inscreveu, já se inscreveu. Juro que não sei o que vai ter no vídeo, mas vamos nessa. Desenho. Um desenho. Desenho. É verdade. Isso é engraçado mesmo. E como eu entendi, a gente vai ver todas as coisas que aconteceu no 2020 num jeito do desenho. Vocês chamam desenho isso em português, né, gente? Mas se eles vão mostrar alguma coisa do Brasil, qual possibilidade que uma gringa russa vai conseguir todas as referências, né? Espero que eu vou pegar referências mais do que pode ser. Mas, e a de você não aguenta mais, tem seus pais. Oh, sobre a isolação. Não tem mais água no rio, já foi outros você viu, pra que queimar os pantanos? Isso foi tão triste, por caramba. Isso eu lembro, o vino não se chama. Isso foi não se chama até na Rússia. Esse foi um momento interessante. Eu ainda não entendo por que eles não colocaram vira-lata, caramela, lindona, nesse dinheiro. Se eles colocaram alguma lobo, lobo laranja, não sei como vocês chamam, lobo ruivo, pode ser. Mas, caramela merece, caramela merece, merece, com certeza. Só uma pequena pergunta, queridos, por favor, vocês precisam ajudar para mim agora mesmo. Eu acho que eu vi algo agora que eu entendo, mas não tenho certeza que isso é normal. Uma gringa russa assiste o desenho das referências do Brasil do ano 2020 e lá aparece algo. Uma minacinha, agora... Vocês acham que... E é normal que... Parece que eu entendo o que queriam falar os atores desse desenho agora mesmo. Vocês conhecem muitas russas que entendem essa referência? Se você também entendeu referência, escreve nos comentários. Escreve, escreve. E essa foi, então... Ai... 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 Eu sei... Sei. Sim, eles cantaram muito. Não só, hein? Eu sou do ministro da saúde, cara, e nos jornais. É culposo, não aguento mais lives, danças do Tik Tok. O Tik Tok... O Tik Tok? O Tik Tok realmente foi um pouco demais. Eu conheço as pessoas da Rússia que nunca usaram até Instagram na vida deles. Mas, durante a pandemia, todo mundo já tem Tik Tok e fazem vídeos, tipo, Três, dez vídeos por dia. Eu não sei. Eu não sei. Às vezes, se eu tô pensando, pode ser que eu estou perdendo alguma coisa? Precisa criar Tik Tok também? E fazer algo lá também? Oi. Esse não entendi a referência. Ah, essa coisa foi em todos os lugares. Até se você não joga, não joga em nenhumas videogames impossível, foi morar no vídeo. E não pegar essas coisas sobre impostor e sobre essas pequenininhas. Nossa, eu nunca joguei, mas foi realmente na todas as páginas na internet onde eu entrei. Como é que eu posso ser tão ruim no Falcás? Isso eu também não conheço. Isso eu também não conheço. O Dereme já é duas anos. Essa referência. A oportunidade incrível para mandar grandes beijos para Amapá. Isso foi muito bom. Cinemas carianos. Muitas vidas para lembrar Foram não sendo que descansem mais Oh, tristeza. Ai, tristeza no final. Eles sabem como quebrar os corações. Tipo, fazer buraco para ficar mais dentro do coração no final do vídeo. Youtube brasileiro cheiro. Cheiro? Cheio. Cheio das pessoas talentosas. Cheio das pessoas talentosas. Isso porque a audiência do Youtube na todo mundo do Brasil são uma das mais grandes. Né, gente? Deixa o like para amanhã o vídeo e vamos se encontrar no próximo. Agora é o melhor momento para escolher o próximo vídeo ao qual você vai assistir agora mesmo. Beijo no coração, gente. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.